Vou pegar a tua mão Te levar para o meio da multidão E dançar E dançar E dançar Let's go Sente o beat, baby Tom Kikas Eminem pro Let it flow Imaginei Você assim E não me canso de olhar pra ti E o teu olhar Falou pra mim Vem dançar essa música comigo Matar a sede Na tua boca Até ficar in love, in love, in you Eu te agarrei Suavemente Te puxei e depois apeltei E tudo começou A temperatura subir Porque Onde é que isso vai acabar Assim Desse jeito que eu te pego Que eu te agarro Não sei E tudo começou E a temperatura subiu E a temperatura subiu Onde é que isso vai acabar Assim Encosta pouco no meu ouvido Apertou e me falou Continua assim Não para agora E nunca acha que eu fico A toa A toa A toa A toa Eu fico a toa E a temperatura subiu E nãobolt Até a manhã Eu願 Investment Deixe Tchau, tchau.